A CIDADE NO BRASIL 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 Vinícius, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Isso é senhores e senhores, senhoras e senhores. Président, presidente. O que que você tem de ver, você tem de ver. Vê tudo, você tem de ver, você tem de ver. Amor, amor, amor. 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 Amor. Amor, 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 amor. 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 Amor, amor. 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 Amor.